O que dizem os seus olhos, eu não sei dizer O que fazem seus encantos ao anoitecer Madrugada, noite fria, tudo ou nada, melodia A meia luz a nos entorpecer Uma chama que se acende sem nada explicar Beleza que sutilmente faz se admirar Uma lágrima guardada, estranha sim, parece nada Mas deixa o peso da mágoa no ar A esperança se perdeu Coração triste adoeceu Inverno que se demora A voz se cala e a alma chora